Foi com muita satisfação que no dia de hoje, dia 15 de março de 2018, que nós realizamos uma homenagem ao doutor Luiz Fernando, presidente da segunda subseccional da UAB em Santos, e ao doutor Yuri Guimarães, presidente da Comissão do Direito Militar. Esta homenagem visa apresentar os mais sinceros agradecimentos e o reconhecimento da primeira Brigada de Artilha Aérea pelas relevantes contribuições que esta subseccional tem prestado aos trabalhos desenvolvidos pelo Exército Brasileiro aqui na Baixada Santista. A homenagem consistiu na entrega de um diploma de amigo da primeira Brigada de Artilha Aérea, diploma este que foi instituído no ano de 1981 e desde então tem sido agraciado àquelas personalidades que prestam relevantes serviços aos trabalhos desenvolvidos pela primeira Brigada de Artilha Aérea e também ao Exército Brasileiro. Então nesta data nós tivemos a felicidade de outorgar este diploma mais duas personalidades de grande relevo aqui na Baixada Santista e que realmente tem apoiado muitos trabalhos da Brigada, principalmente porque tem promovido iniciativas no sentido de discutir temas de grande relevância nacional e também porque tem sempre chamado as Forças Armadas a participar dos eventos para que nós temos a oportunidade de apresentar à sociedade civil as particularidades e as especificidades da atividade militar. Então desta forma, mais uma vez, cumprimento e agradeço ao doutor Luiz Fernando e ao doutor Yuri Guimarães por todo o apoio proporcionado às atividades do Exército Brasileiro aqui na Baixada Santista. Uma honra imensurável poder receber hoje, no dia 15 de março, uma homenagem de reconhecimento do Exército Brasileiro pelo trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito Militar da UAB Santos. Uma comissão que tem aberto frentes junto ao Exército, a Marinha e a Aeronáutica para tratar de temas relevantes ao país. Segurança nacional, como a questão da Marinha que trouxe o debate da Amazônia Azul, a questão do Exército que vem falar sobre a importância histórica do Exército durante a história do Brasil, que formou o país, uma instituição secular como o Exército, que tem prestado relevantes serviços para o país, na questão da segurança, da integralização do país, da unidade do país. Isto somente é possível com essa comunhão de interesses em prol do Brasil. A Aeronáutica também que presta um relevante serviço à nação brasileira, todas elas reconhecidas pela importância histórica que tem o papel na defesa nacional em prol do Brasil. Então, trabalhar com as instituições militares, com a Comissão de Direito Militar da UAB Santos, foi fruto dessa união em prol do Brasil. Que o Brasil continue, que o interesse do Brasil esteja sempre em primeiro lugar e as Forças Armadas têm sido esse braço amigo para o povo brasileiro. E hoje reconhecemos por essa parceria essa importância histórica do Exército Nacional. Fiquei muito agraciado aqui com a comenda que eu recebi, a gente aqui da Comissão de Direito Militar da UAB Santos. Foi uma comenda que a gente fez um trabalho, a gente sempre estava lutando aí, né? A gente, todo mundo da comissão. Então, hoje eu estou recebendo essa comenda, mas essa comenda vai ser externada para todos os membros da comissão, porque nós todos somos um só. Então, por hoje, como eu estou como presidente, eu fui agraciado aqui e agradeço a todos os membros da Comissão de Direito Militar, da UAB Santos e ao presidente Luiz Fernando. Música 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 Música